Nesta semana, li na internet um artigo onde cientistas da NASA que estudam a velocidade do deslocamento de partículas em um acelerador, um grande acelerador de partículas, eles teriam constatado um deslocamento dessas partículas em uma velocidade superior à velocidade da luz. E esses cientistas, segundo essa matéria, estavam perplexos com esse fato. E então eles diziam que a teoria da relatividade de Einstein teria que ser revista caso se confirmassem essa constatação. E eles estariam já colocando esse fato, abrindo a discussão da comunidade científica. Agora, peguei o livro do Ian Nicholson, do título Gravidade, Buracos Negros e Universo, e estava fazendo uma leitura geral antes de entrar na leitura propriamente dita de todo o livro. Encontrei uma parte muito importante, muito interessante que se relaciona a esse fato. O subtítulo é Mais Veloz que a Luz? É uma Pergunta Eu vou ler rapidamente esse texto, a título de curiosidade, para vocês relacionarem com esse fato que eu falei para vocês. Mais Veloz que a Luz? Um aspecto importantíssimo da teoria da relatividade é a afirmação de que nada pode viajar mais depressa do que a luz. De fato, esta afirmação não é absolutamente correta. Certamente, nenhum objeto material pode ser levado a viajar à velocidade da luz, e por isso parece evidente que nada pode viajar mais velozmente do que a luz. Afinal de contas, se você está dirigindo e acelera 50 km por hora a 70 km por hora, em algum ponto você deve estar viajando 60 km por hora. Entretanto, foi observado que podem ser consideradas partículas com valores finitos de massa e energia, desde que sempre viajam mais depressa do que a luz. À medida que suas velocidades diminuem em direção à barreira da luz, suas massas aumentam em direção a valores infinitos. As partículas hipotéticas foram denominadas táquions. Assim como as partículas materiais ordinárias não podem ser aceleradas até a velocidade da luz, Assim, os táquions não podem ser desacelerados até a velocidade da luz. Se os táquions existissem ou não, é ainda questão de debate. Ou seja, se os táquions existem ou não, é ainda questão de debate. O ponto crucial a respeito da relatividade é que nenhuma informação pode ser comunicada mais velozmente do que a luz. Se fosse possível enviar um sinal mais veloz do que a luz, Seguir-se-iam as mais estranhas consequências. Seria possível saber a ocorrência de um evento antes que ele ocorresse, E então, com base nesse conhecimento, evitar que o acontecimento ocorresse. É claro que existe um paradoxo aqui. Da mesma forma, se um viajante espacial pudesse fazer uma jornada mais veloz do que a luz, Poderia retornar antes de ter decolado. E persuadir a si mesmo a não ir, uma vez que já tinha feito a viagem. Se a informação pudesse ser comunicada mais depressa do que a luz, Então, a fundamental lei da causualidade, Segundo a qual a causa deve sempre preceder o efeito, Seria violada. Não existiria qualquer padrão lógico para os acontecimentos no universo. E estes seriam aleatórios e imprevisíveis. Temos um interesse velado em que não seja possível comunicar mais depressa do que a luz. Mesmo que os táquions existam, entretanto, isto não precisa se transformar em um problema, Desde que eles não podem ser usados para veicular informação de um lugar para outro. Portanto, vale a pena ressaltar que, de acordo com esse livro, com esse autor, De fato, esta afirmação de que nada pode viajar a uma velocidade superior à da luz, Não é absolutamente correta.